Olá, Oscar! Resposta aos quesitos da parte ré. Mesma linha de raciocínio, objetividade, assertividade, não deixando margens para ninguém reclamar dessas características. Objetividade, precisão, não ser evasivo e ser o mais preciso, digamos assim, possível, para ajudar os nossos amigos advogados. Seria legal observar a resposta aos quesitos técnicos da ré, se for uma ré feminina. Quero lhes informar o objetivo. É importante isso. Qual é o objetivo da perícia técnica? Desta perícia. Olha só, ele não falou desta perícia, ele falou da perícia. Aí a gente pode discutir filosofia, né? Mas quando eles perguntam da perícia, eu falo qual é o objetivo de uma perícia. Quando eles perguntam desta perícia, aí você respondeu. Objetivo desta perícia, muito bom desta e não dá, é avaliar se existe alguma razão técnica que justifique o aumento na residência conforme no período tal, tal. Legal. Então você foi preciso. E aí vamos ler a parte inicial para ver se, de fato, é só isso. É relativo ao aumento de consumo ou aumento do dinheiro. Tem que analisar isso. Queira o período que escreveu as especificações técnicas do medidor de consumo. Objeto do litígio, com acento. Medidora da marca tal, série tal, que você consegue pela foto. Compara com o processo. O medidor está localizado na área externa da casa. Parcialmente para um telhado. Não foi verificada a data de instalação do medidor. Legal. Você não botou o endereço de localização. Mas é claro que nós estamos falando do endereço do autor. Queira o período esclarecer se o medidor de consumo, hora apreciada, é o mesmo do item 2. Sim. Queira informar se o medidor de consumo energético atualmente afere o objeto em contas e condições normais. Bom, tem que ter um teste. Visualmente, a expressão visual. O medidor em bom estado. Em relação ao teste de aferição, satisfatório. Desta forma, o período informa. Muito bom. Não foi você que concluiu sozinho. A expressão visual sua, mais um teste não questionável, levar a isso. Queira informar se o medidor de consumo energético referenciado. Exteriorizado. Exteriorizado é quando eles tiram da casa e botam no poste. Ao poste. Fora da propriedade. Exteriorizado é o termo que se usa para pegar ele da casa e botar em um poste. Ou do lado de fora da propriedade. Ele, nesse caso, estava dentro da propriedade, na varanda. E aí, sabe, dizer que ele estava exteriorizado não é bem o termo, né? Poderiam reclamar que o perito falou alguma coisa que não está muito certa. Mas está dentro de uma coisa que dá para aceitar aqui. Queira o perito esclarecer o alegado aumento de consumo. Foi causado por isso. Não, nada a ver. O alegado aumento não foi causado por isso. Muito importante o alegado aumento. Se você fala o aumento, você está declarando que houve um aumento. E aqui o suposto aumento, realmente é um suposto aumento. Só vai ser aumento quando você disser lá no final que é um aumento. Na conclusão. E qual a média mensal do consumo energético verificado? Bom, você já fez isso na sua linha técnica. Média mensal de consumo. Verificar... Os hábitos estão avaliando as contas pela Ré antes. Foi 282. Aí você colocou aqui... Anexos. Resultados, já colocou aqui. Comparando os valores com a média mensal. Variação de 1.6 a 13. Então você fez aqui uma comparação. Vou ver a pergunta aqui. A média mensal do consumo é compatível... Então você pegou a média mensal do consumo. É compatível com a carga existente. Como é que você vai saber se a média mensal de consumo, então... É a média mensal medida. Com a carga elétrica no local. Então você teria que comparar o que você calculou. Então você colocou aqui. As contas de consumo emitidas pela Ré... Dá uma média mensal. Então você tem a da Ré aqui. E você pegou aqui as do simulador. E comparou aqui. Vamos ver mais uma vez a pergunta. Que minha memória é muito ruim. Período. A média. Ele não perguntou se a média mensal de consumo é compatível. Eu não estou lendo a preposição se. Mas você respondeu aqui até personalmente. Ocupantes. Hábitos. Queira informar qual é a média mensal de consumo energético verificado. Bom. Você colocou aqui. Você colocou 3, 4, 9. Com base no calculado. Do 7. Consumo. 21% superior ao resultado da simulação da Light. Bom. Até aí você está fazendo comparações. Queira luz de perito informar. Se a instalação da unidade consumidora. Objeto do IT se encontra em perfeitas condições. Ou existe a normalidade. Encontra-se com satisfatórias. Muito bom. Na hipótese de detenção da realidade. Não foram verificadas. Nenhuma. Não poderia vir. Ou seja. Tá bom. Queira informar se existe a possibilidade. De energia elétrica fornecida. Por outro. Não foram verificadas no momento. Nenhuma. Durante a diligência. Diligência. Muito bom. Na hipótese de ter sido suspenso para o cimento de energia. Não houve. Você vê. Ah. Deu-se por falta de pagamento. Tá aqui. Não houve por conta de. Te explicou o motivo. Tá aqui. Tá aqui. Aí você não deve entrar na resolução não. Ficou legal isso aqui. No que tange. Olha. É permitida a concessionária fazê-lo? Não. É concedida. Porque permissão. Concessão. Isso aqui tá parecendo que você está analisando juridicamente. E aqui a anel. Na resolução. Que não vale mais. Hoje é outra resolução. Mas. Analisando nessa resolução. A anel. Tem a concessão de fazer. Quem permitiu o fanel. É permitida pela anel. A fazê-la. Conforme cumpriu a determinação da resolução. Não é bem uma determinação. Mas é uma concessão. Treze. Eventual defeito no medidor. O teste durante a diligência. Não identificou. Não havendo apontar. Legal. Tudo bem. E a resposta aqui é. Não há nenhum outro conhecimento que se faça necessário. Fechou. Ficou legal. Não há nenhum outro conhecimento. Obrigado.